Jambu de Jardim Olá, Liberloiter! Olá! Eu, Denis Gerdon Simões Lise Leitzke E o nosso pequeno Thomas Gostaríamos de destacar que no dia 20, 21 e 22 de novembro, né Thomas? Vai acontecer em forma virtual a Brooklyn Fest, né Lise? É, e a gente fica bem feliz que a festa é virtual Porque dessa forma nós vamos poder participar live com vocês Diretamente de Munique, capital da Baviera É, os novos tempos que nos trazem, também trazem novidades Que é a diversidade E São Paulo, Brooklyn Fest, tem tudo a ver com diversidade E também, a partir do dia 24 de outubro, já iniciaram-se as atividades festivas, né Thomas? Ele vai adorar! São espetáculos online para vocês poderem ver dança, música e muito mais E o tema dessa festa, a empatia ligada ao tempo, vai também estar no nosso bate-papo, né Lise? Com certeza, vamos ver o que haverá nessa festa ainda, por ver Muito obrigado pela Associação do Bairro do Brooklyn por ter nos homenageado nessa festa, né Lise? Ah, sim, ficamos muito felizes e agradecidos também E o Thomas só nessa festa só, né? Esperamos vocês, 20, 21 e 22 de novembro, na Brooklyn Fest Um grande abraço a todos! E aí Tchau, 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 tchau! Obrigado.